3 Coelhos 3 Coelhos альную sealed 3 Coelho 3 Coelho 1 Coelho 1 Coelho 2 Coelho 3 Coelho 3 Coelho Milhares! Ah, meu Deus. Ah, não, 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 não! Batei! Hummm... Só passou perto, mané. Quase que os violões levam essa, hein! Olha que irado, cara. Tá muito bem feito isso aqui. Impressionante. Vambora. Vem, vem. Vem pro combate. Vem pro bagulho doido. Oh... Ah, errei. Vá! Eu tenho você! Eu tenho você! 5 pups como você! Estar nesse dia a combinação além dos últimos minutos. Vista sobre o salão GB. Ainda mais! Vista em cara. Conta. Vista em cara. Vista em cara ainda. Vista em carabear! Vista em carabear! É, Batman, tá ruim pra gente. Uma bagunça cara, não dá pra ver direito nada. Vambora, ainda dá, ainda tem chance, vambora. Joga pra longe. Rebenta eles, Batman. Eita, tem um mau socão. Rebenta isso aqui. Bota ele na roda. Ah, meu Deus. Eita. Tá quente. Caramba, caramba. Eita, tira. Eita, tira o que? Tá quente, Batman. Eita, tem que ir ao lado. Tem gente que não pode gritar realmente. A história! A história! Pode ter que ir para você se perder, nunca. Não, idios. Vão! Onde vem! Onde vem! Apeno a perda! Vamos! Apenas-se para o Shinryu pro Shinryu. Um no arco de fator! Um no arco de refeições do Shinryu. Bem... Opa! Ah, errei! Viado! Toma! Sai, viadinho! Não! Ah, é, deu ruim! Ahhhhh! Perdemos, Batman! Apoiamos, hein! Então agora vamos jogar umazinha pra demonstrar. Vamos jogar agora o jogo normal, sem essa doideiraça aí. Isso aí é a loteria, maluco! Haha! Ó, bem maneiro. Então galera, agora um cortezinho rapidinho pra gente voltar aqui no X1, direitinho como é um jogo de luta. Então galera, de volta aqui agora sim, agora é bagulho doido. X1, valendo, vamo lá. A missão já foi excelente. Vamos morrer de novo! Peraí uma leitura. O poder de Sinder. Ainda mais você jogar de Guy, maluco. Não dá não. Guy não, né? Flash, né Guy? É Flash. Você é os inimigos? Mas... Dá, dá pro gasto. Vamo lá. Idiot, vamo lá! É, ficou quente, hein? Ficou quente em Deathstroke. Idiot, vamo lá! E aí? E aí? Não, não! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ia, errei! Ia, batman-winch! Beleza, lá cê foi o primeiro noob! Cara, tá muito maneiro essa skin do Batman. Eu não posso ir tão longe. Certo! Você é o inimigo! Desculpe! Você está! Eu desculpe! Não posso ir. Eu não posso ir. Eu posso ir. Eu posso ir! O que é isso? Quero sem picturesque. Justiça ganhar! Desculpe! Tá muito pouca treating eles... Eu amo você! É, moleque, fatality. E acabou. Vitória do Batman. Bem, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, ok? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like no vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos. Favoritem esse vídeo, galera. Isso ajuda pra caramba na divulgação. E dá uma olhada também nos links que eu coloquei aqui na descrição, beleza? Então, galera, muito obrigado por terem assistido mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.